Não é segredo para absolutamente ninguém que acompanha esse canal, que eu sou um grande entusiasta do que Paulo Autori construiu como personagem na história recente do Clube Atlético Paranaense, desde 2016, já gerando um impacto imediato a partir do momento que leva o Clube para Libertadores e é campeão paranaense, acho que de 2015 para 2016 existe um salto muito claro de qualidade, existe um salto muito óbvio de qualidade, aí você vai para 2017 e você consegue ver ali a montagem, a chegada de peças importantes que, cara, viraram ídolos do clube, aí ele sai, mas todo mundo que fica no clube deixa claro que existe uma herança muito clara do Autori na estrutura do futebol para 2018 e para 2019, aí ele volta em 2020 com o time brigando para não cair em 18º na reta final do primeiro turno, quase bota o time na Libertadores, leva o time para a próxima Sul-Americana, é campeão da Copa Sul-Americana, é vice da Copa do Brasil. Cara, assim, se alguém quer contestar os métodos do Autori, até vai, mas contestar os feitos do Autori é impossível, é impossível. Esportivamente, é com alguma sobra o personagem mais importante na construção de um atlético forte, na construção de um atlético que foi extremamente vencedor nas últimas temporadas. E, gente, cara, todo dia a gente fala da falta de um diretor esportivo nesse clube, todo dia a gente fala que falta metodologia nesse clube, e todo mundo concorda. Agora que você tem o Paulo Autori livre no mercado, qual é o argumento base para não querer? Um cara que deu uma resposta absurda pelo clube, há seis meses estava salvando o Cruzeiro e construindo junto com o Fernando Seabra, que, inclusive, também trabalhou no Atlético. Um trabalho que a gente vê como o Cruzeiro está colhendo os frutos nesse momento agora. E, cara, assim, eu acho que o Atlético está um Paulo Autori de voltar a ser uma equipe forte. Com tudo que tem hoje, sem contratar ninguém. Porque, velho, ele pode chegar e pode dar tudo errado. Futebol não é noviedade, futebol não é previsão, não é bola de cristal. Mas, cara, tudo que ele mostrou, tudo que ele fez até aqui com o Atlético, é muito expressivo, gente. É muito expressivo. Ai, mas, Thiago, ele abandonou o clube. Você está num cenário que é... Salva o time do rebaixamento, bota o time como campeão da América, bota o time como vice-campeão da Copa do Brasil, com uma folha salarial de 3 milhões, 3 milhões e meio. Assim, um terço da folha atual, que todo mundo considera baixa. Aí ele vai ter que chegar... Aí ele vai ter que aguentar a chegada do Alexandre Matos, mudança de metodologia, algo que ele não concordava. Não adianta, bicho. Pro cara é uma vaga de emprego. Pode ser uma vaga de emprego que ele lida com carinho, pode ser uma vaga de emprego que ele lida com cuidado, mas o que eu sinto diariamente no Atlético é o claro... É o claro fator... O claro fato que desde que o Atlético escolheu Alexandre Matos ao invés de Paulo Altoori, o que aconteceu? O Atlético esportivamente desandou. Se você me disser qual é a base do projeto Atlético, tem a esperança, não tem a esperança, a utilização da base é patética, sabe? A maneira como o Atlético usa a base é bizarra. O time principal troca de treinador a torto a direito. Nos últimos 26 meses, a gente teve um técnico a cada dois meses, que média é essa, gente? Que média é essa? Então, assim, se falta a certeza que tem que chegar alguém aqui pra comandar o futebol do Atlético, pô, assim, a... a queda, ela vai continuar sendo muito grande se a gente não conseguir essa peça. A queda vai continuar sendo muito grande se a gente não preencher esse cargo tão relevante. Ah, Thiago, mas já tem o Mazuco, já tem o Lara, já tem o Petra... Exato! Você, porra, tendo o Alto Ouro aqui, você deixa o Mazuco no lugar dele, você tendo o Alto Ouro aqui, você bota o Lara mais no background, esses caras não precisam aparecer tanto no futebol. O grande ponto hoje é que a diretoria do Atlético, todo mundo se envolve no futebol. E quem tem capacidade? Não sei se o Lara tem, não sei se o Mazuco tem, não sei se o Petraia tem, tá muito claro que tá mais pra não do que pro sim, mas quem já mostrou ter capacidade foi o Paulo Alto Ouro. Então, assim, o trabalho dele no coxa e nada pra mim é a mesma coisa. Não pegou nenhum tipo de raiz, nenhum tipo de ligação, sabe? O cara fez um trabalho ali no pior contexto possível e acho que o torcedor do Atlético ele precisa entender. O Alto Ouro é um cara que faz o Atlético competir com menos, que é a realidade do clube. E não vai deixar de ser a realidade do clube. Ah, Thiago, mas o saber sofrer. Cara, pega o time de 2020, taticamente, cara. Pega o time de 2020, taticamente, o Jonathan lateral direito virava volante, o Richard virava terceiro zagueiro pra gente ter uma saída mais sustentada. Aí ele abriu o Abner como ponta de um lado, cadu de ponta do outro. O carnezinho que era ponta marcando vinha pra dentro. Isso com material humano que vocês falam que é uma merda. Como é que esse trabalho era limitado? O time de 21 era um time limitado na maneira de se jogar? Tem gente que sente falta do Antônio até hoje. Você acha que nada daquele time de Vitinho, de Terães, de Nicão tinha dedo do Antônio? Então, assim, taticamente, o cara também oferece pra caramba, cara. Taticamente, o cara oferece pra caramba. Tanto que a gente foi competitivo em todas as fases que ele teve aqui. Então, esse papo de saber sofrer pode ser ali em 2016 quando ele precisava de alguma metodologia pra que o Atlético pudesse competir. Fortalecer a defesa, que é o nosso sonho, é a metodologia mais fácil. Ele já deixou isso muito claro. Quem dera se o Atlético tivesse um profissional que soubesse arrumar uma defesa. igual o Autori conseguiu. Então, assim, desculpa, o Paulo Autori pra mim é unanimidade internamente, cara. Unanimidade, unanimidade. É um cara super querido, um cara que escuta muitos outros, um cara que tá disposto a fazer todo mundo participar do processo, todo mundo se sente importante, todo mundo se sente relevante e ao mesmo tempo sabe como andar. Os ex-jogadores sabem quantas confusões o Autori não segurou. É muito engraçado esse papo, né? Ah, mas na primeira situação ele vai pedir pra meter o pé. Na primeira situação ele vai pedir pra ralar. Tá ligado? É... E no final das contas, velho, tá longe de ser assim, sabe? O cara... O cara da merda em 2021 com o Jadson, com o Kaiser, que vocês não têm ideia, e que foi o Autori controlando ali. Por que não se falava em panela em 21, em 20? Sabe por que não se falava em panela? Se falava em vestiário forte? Porque você tinha uma pessoa que convencia os jogadores, que tinha diálogo com os jogadores, que os jogadores confiavam que aquilo era o melhor método. Ah, um jogador tá satisfeito? Vem cá, meu filho, vou te explicar. Isso é melhor por causa disso. E os jogadores, cara, compravam muito barulho do cara. Na real, essa história de panela é muito mais da incapacidade de qualquer profissional fazer o elenco do Atlético comprar ideia, porque são ideias ruins. Então, assim, cara, eu levanto minha bandeira, eu, porra, se depender de mim, Paulo Autori tá amanhã no clube começando o trabalho, é o fato novo que eu acredito que pode mudar a temporada e os próximos anos do Atlético, como foi em 2020. Pega a projeção do Atlético em 2020 antes do Autori chegar, gente. Pega a projeção do Atlético de 2020 antes do Autori chegar. Era projeção de absolutamente nada. Absolutamente nada, enfim. Assustador, velho, ver parte da torcida não querendo um cara que gerou tanto impacto positivo pro clube. Por, sei lá, eu não consigo entender.